Certamente apreensiva, sabe o quanto é duro enfrentar o Grêmio na sua casa, mas o time tá resistindo, vai se safando. Jean-Pierre de novo bateu por cima, golaço! Uma confiança absurda. Tardelli agora foi fominha, prendeu, perdeu, brigou Michel pra retomar, Jean-Pierre! Espalma Marcelo Rangel! Desde o Alisson e também o Jean-Pierre. É o Jean-Pierre que vem pra cobrança! Gol! Ele tem ainda na frente dele a marcação ali do Jonathan. Rolou pra trás. Tayo Alisson, cruzamento na área de desvio do Jean-Pierre. A bola ficou na mão do goleiro. Para assegurar a clasificação, Jean-Pierre! Le regala o palo direito, Silva. Allí vai Jean-Pierre! Gol! Gol! Seca! Vaia! Orteza também na bola! O árbitro autorizou, Jean-Pierre de pé direito bateu, explodiu na barreira! E volta no Jean-Pierre! Ele ainda tá sendo bem incisivo no jogo. Alisson na batida do escanteio, bola em curva, André subiu, não alcançou, vem o sobra! Na trave! Pita uma chance de novo! Sai em escanteio! Pra batida! Sem jogadores do Bahia por ali! Autorizou o arbitragem! Jean-Pierre olhou, bateu, pé direito, explodiu na barreira! Cortes... Acionando na... Acionando na binding...